Estou puto pra caralho e vocês também vão ficar porque eu acho que rolou um desrespeito cabuloso agora pela Nintendo com o Brasil, jovem. Sim, antes de você que é Nintendista me xingar aí nos comentários, assiste porque eu estou aqui defendendo o lado de pessoas que como eu amam a Nintendo, amam a Frank e a Mario, Zelda e por aí vai, beleza? Eu tô puto, então eu vou dar a minha opinião puto e pode ser que depois desse fim a cabeça eu fique calmo, mas eu penso melhor. Mas no momento estou puto pra caralho, eu já refleti que na verdade isso vai acabar não influenciando tanto no final das contas, mas vamos lá. A Nintendo abriu mão do mercado brasileiro, desistiu do mercado brasileiro de games, simples assim, desistiu. Qual que é a parada? De acordo com a Nintendo é devido aos altos impostos, tá? Deixa eu ler aqui, a fonte tem no G1, tem no Jovem Nerd, tem no Adrenaline, tem em todos os lugares, a notícia viu que não é uma bomba, veio do nada. Vamos ler o do G1, eu achei a do G1 tá um pouquinho, a do Jovem Nerd tá melhor escrita, eu vou colocar o link das duas, mas o do G1 tá legal que tem alguns detalhes. A Nintendo anunciou nesta sexta-feira a interrupção no Brasil da venda de seus produtos, blá 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 blá, eu não quero ler isso, eu quero o nome da empresa. A Gaming Brasil, a Gaming Brasil era responsável, aliás, ela é uma subsidiária da Ruegos de Vídeo Latino América GMBH, que representa a Nintendo na América Latina e essa Gaming Brasil trazia os jogos pra cá. A Gaming Brasil parou suas ações, parou de trabalhar e ela não vai mais trazer jogos pro Brasil. E aí a Nintendo simplesmente abriu mão, não quer mais saber de mandar jogo pra cá e por causa... E aí de acordo com eles é porque o mercado aqui é muito difícil, tem muitos impostos, eles estão tomando prejuízo com relação às outras empresas, a Sony e a Microsoft, então assim, não dá. É um mercado muito complicado pra Nintendo, a Nintendo não tá querendo essas coisas. Eles sabem que eles têm um monte de fã aqui no Brasil, que eles têm um monte de gente apaixonada pelas franquias deles, mas infelizmente o mercado é muito complicado. Mas fiquem tranquilos, você ainda pode comprar os jogos pela internet, né, pelo sistema que ainda vai ter a venda online normal, então deve ter aquele Clube Brasil lá, aquele Nintendo Clube Brasil lá, que você pode comprar, né, a lojinha da Nintendo pela internet. Tá, legal. E aí qual que é a parada? Por que a gente não precisa ficar tão puto? Porque lojas, não tipo, as grandes redes, né, mas as lojas tipo, tipo a própria Virtua, eu acredito que a Virtua não vai deixar de vender Nintendo. Porque, eu não sei se eles pegavam da Game em Brasil ou não, não tem esse tipo de informação, obviamente, mas eu acredito que a Virtua importa. Então você importa ali do Chile, você importa dos Estados Unidos, você importa de diversos países, Paraguai, então assim, Gente, a minha luz tá muito ruim, eu tô tentando ajeitá-la aqui, Ah, bosta, eu tô irritado, velho, vocês tão ligados? Nossa, eu tô puto, mano, é difícil eu ficar puto, eu tô putasso das ideias. Cara, a Game Brasil, beleza, parou, aí virou um obstáculo trazer os seus jogos oficialmente aqui pro Brasil. Beleza, eu entendo, eu sei que o nosso país é uma merda, eu não tô defendendo esse país cocosento aqui que é o Brasil, tá ligado? Mas como que uma empresa do porte da história da Nintendo, nossa, eu olhei pra câmera e fiquei cego, tá, luz? Como que uma empresa do porte da Nintendo desiste do mercado porque tá difícil trazer jogo pra cá? Ô, mano, não dá pra botar uma fé num bagulho desse, sério, é sério, eu tô puto, é difícil eu ficar puto, eu tô puto, tá? Ah, como eu falei, eu acho que não vai afetar tanta gente que compra, por exemplo, da loja da E-Virtua, que a E-Virtua, eu acredito que a E-Virtua não compra dessa game em Brasil, ela importa, não só pra esse jogo, mas pra outros, então às vezes você consegue um lançamento antes, até por causa disso em lojas estilo E-Virtua, eu falo da E-Virtua porque eu sou patrocinado por ela, mas lojas no estilo vocês já entendem qual que é a parada, certo? Ahn, eu só fico puto com a Nintendo desistir, há pouco tempo atrás, uma conversa já era uma cobrança do pessoal em cima da Nintendo pra fazer jogos em português, em PTBR, e eles davam uma esguerada por aqui, uma esguerada por ali, sabe, não sei o que, mano, eu não tô acreditando no que eu tô lendo, sabe por que também eu fico puto? Por que que a Sony e a Microsoft conseguem? E a Nintendo não, por que que ela não tá batendo de frente com a concorrência? Por que que ela tá regando? De novo, empresa cruzona, empresa que tem medo de lançar coisa nova, que tem medo de inovar, que quer conquistar público não hardcore porque o público hardcore é chato, empresa bundona, tá? A gente vai conseguir pegar nossos jogos ainda, tem franquias excepcionais, marcou a porra da minha vida, mas é bundona, tá cagando pra mercados emergentes, é ridículo esse papel da Nintendo, é ridículo porque vira notícia essa porra, é ridículo porque mostra um puta descaso com os fãs, um puta descaso, eu não duvido nada de daqui a pouquíssimo tempo alguma outra empresa vir e assumir a responsabilidade de negociar com a Nintendo e fazer a distribuição dos jogos aqui no Brasil, mas é uma falta de respeito escrota, o nosso país é uma bosta, não tô defendendo o nosso país não, esse país é uma merda, esses impostos absurdos e eu entendo uma empresa se revoltar quando vê que aqui dentro o jogo dela é vendido pelo dobro, o triplo do preço que ela tá vendendo nos mercados de fora. Eu imagino, se eu fosse tipo dono da Nintendo ia ficar puto, eu ia falar, rapaz, caralho, tá fudendo o consumidor. Mas não vem me falar que agora é forma de protesto, é o caralho. Empresa bundona, empresa bundona. A Nintendo é bundona e vem mostrando bundona faz tempo e tem sorte que tem umas franquias muito boas, tipo Pokémon, tipo Mario, tipo Zelda, mas é uma organização bundona. Não vai em evento de game quase nenhum. Esse ano que ela acordou um pouquinho e apareceu na E3, aí vai lá e dá uma dessa. Ô, brother, o Brasil tá crescendo pra caralho, a Valve tá vindo com tudo aqui pra cima. A Steam, mano, olha como a Steam se preocupa com as promoções que tem, cara. Mano, sabe, o mercado de game crescendo, 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 nossos canais, mano. Quanto canal gamer brasileiro não tá passando um milhão de inscritos agora? Seja por Minecraft, seja de notícias, seja de... Pô, o mercado tá crescendo pra caralho. A empresa, mano, que teve uma fundação aqui que já ganhou dinheiro pra caralho em cima da gente. Arrega, arrega, abre mão, né? Bom, a trava de região era latina, era americana, na verdade, né? Então não muda nada pra gente comprar console, vai ser a mesma coisa. Comprar jogo, eu acredito que não vai influenciar muito também. Eu acho que, tipo, você não vai mais encontrar jogo numa grande rede, tipo a FENAC, mas você vai encontrar em outras lojas, lojas virtuais e tudo mais. Cara, é só que é foda, porque eles tiram a gente da cota de produção também. Então o produto deles vai ser mais disputado. Os amiibos já estavam sendo difíceis de pegar. Brasil fora da cota de produção vai ficar mais ainda, porque as lojas daqui vão ter dificuldades pra importar. Porra, olha, velho, eu tô decepcionado. Acho que essa é a palavra, além de puto decepcionado. Eu quero saber a opinião de vocês. A maioria, eu tô ligado, principalmente o que acompanha o canal, tá cagando pra Nintendo, porque você tem o seu Playstation, você tem o seu Xbox, e as empresas estão cada vez mais localizando a tradução dos jogos pra cá, fazendo jogo disponível, se preocupando com o mercado, é Twitter, é livestream, sabe? Enquanto isso, a Nintendo, ó... Foda-se o Brasil. Pra quê? Grande bosta esse paizinho emergente, né? Empresa lixo do caralho. Enfim, pena que eles têm jogos tão bons, e pena que eu sou apaixonado pelas franquias, porque a empresa é um cocô. E eu estou puto. Eu sei que você, fã da Nintendo, deve estar bravo comigo, mas eu estou falando a verdade, estou falando como... No seu lugar, velho. Na boa. Eu vou deixar o link das três notícias aí, e se você não ver um bagulho como um nível de desculpas farrapada, vergonhoso, aí beleza, aí eu deixo você me xingar, aí me xinga aí, fala, ah, Patife, não foi desculpa... Mas antes de me xingar, mas se for me xingar, dá uma porra de um argumento. Se for clicar no dislike ali, dá um argumento. Porque se você está defendendo essa bosta dessa empresa lixo, dessa Nintendo, que está largando, abrindo mão do mercado brasileiro, cara, honestamente eu não sei por que você está fazendo isso. Porque você não é fã da porra da empresa, porque a empresa está cagando para você. Se você fosse fã, você ia querer o produto deles, eles não querem mais entregar o produto deles. Mano. Que ridículo! Bom, é assim, chega. Vou nem falar mais nada, ó. Bom, é assim, chega.